Eu sou o Albert da Sanfona, X-Lam! Vamos tocar, vamos brincar, vamos dar risada Quer sentar ou quer ficar em pé, você que sabe Fica assim, que aí fica no meio aqui, fica legal Isso aqui eu vou esconder Nós vamos fazer agora como se estivesse na sala de casa, hein? Tá bom? Dá isso aqui Vamos lá Vamos ver o pessoal lá Tá ao vivo! Agora nós vamos começar agora o bloco musical com Lan Rocha, Fábio, Robert da Sanfona, X-Lam E vamos de música, daqui a pouco eu volto Abra um espaço pra mim aqui Daqui a pouco eu volto pra gente conversar Vamos de música! Com relação com Lan Rocha, Fábio, Robert da Sanfona e o X-Lam Sempre que amanhece o dia Eu mando uma mensagem, meu amor Você correndo me responde Pergunta como é que eu sou Respondo que eu me sou bem Bem melhor que agora a gente se falou Confesso, apaixonado Tenho certeza isso é amor Sem você aqui até o céu é de amor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Tô contando as horas pra te ver Sem você aqui até o céu é de amor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô contando as horas pra te ver Puxa, vem, puxa, vem, puxa, vem, puxa E amanhece o dia, eu mando uma mensagem, meu amor Você morrendo me responde, pergunta como é que eu sou Respondeu isso bem, é melhor que agora a gente se falou Confesso apaixonado, tenho certeza isso é amor Sem você aqui até o céu é de amor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Tô mudando as horas pra te ver Sem você aqui até o céu é de amor Nada é mais bonito que esse amor Até o meu cachorro fica triste sem você Eu tô mudando as horas pra te ver É, vamos demais Vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouco agora desse grupo aqui do Lan Boa noite Brasil, boa noite Guarulhos, agora eu estou de sertanejão Chique no último Chique no último Com o chapéu da Pralana que eu comprei pra poder desenrolar esse barato aqui Dua caráter, cabecinha 9 do programa Tempo Extra no bloco esportivo E agora eu tô no bloco musical e com música sertaneja, música de raiz Recebendo aqui hoje o Lan Rocha Cumprimenta a galera que tá te assistindo Boa noite galera que tá assistindo a gente aí E é isso aí, vamos fazer moda demais É isso aí, vamos lá Vamos falar o Fábio Fábio, cumprimenta a galera aí Fábio Fica a vontade Boa noite a todos, fiquem à vontade Quem quiser fazer o pedido, manda pra gente aí Que se a gente souber, a gente já tem o maior prazer E o Robert da São Fona dar um alô pra galera, um salve aí Robert Boa noite, boa noite, boa noite, gente Tamo junto E esse nome fácil de se falar X-LAM X-LAM do violão Vai lá Ele é uma mistura, né Ele pegou o nome do X aí por aí E pegou o meu, aí você pegou o nome do Brincheno Vamos fazer uma dupla lá Então o que é o X-LAM? O X-LAM, o X-LAM Então nós vamos de música de novo Nós vamos de música de novo agora Daqui a pouco eu volto aqui Lan Rocha, Fábio, Robert da Sanfona E X-LAM, música pro Brasil inteiro, vai Beleza O X-LAM do Fábio Penta Sei que enquanto o tempo passa Eu vou perdendo o jogo E vou perder você Sei que já perdeu a graça Essa é minha pirraça Acredito em você Mas sei que você também sabe Que o meu defeito É ficar esperando Pra dizer eu te amo Você é minha vida O meu maior desejo Nossas almas se unem Seu gente se ataque Entre caras e beijos E agora o que eu faço Contei meu segredo Mas foi sem querer Coração me traiu Esperou o momento De eu te encontrar E então se abriu Fez o trabalho sujo Que um orgulho O povo nunca permitiu Me entregou em seus braços Me deixou sem defesa Você aproveitou e meu beijo Não perdi Coração me traiu Sei que quando o tempo passa Eu vou perdendo o jogo E vou perder você Eu sei que já perdeu a graça Essa minha pirraça Acredito em você Mas sei que já perdeu E o meu defeito É ficar esperando Pra dizer eu te amo Você é minha vida O meu maior desejo Nossas almas se unem Seu gente se ataque Entre caras e beijos E agora o que eu faço Contei meu segredo Mas foi sem querer Coração me traiu Esperou o momento De eu te encontrar E então se abriu Fez o trabalho sujo Que um orgulho O povo nunca permitiu Me entregou em seus braços Me deixou sem defesa Você aproveitou e meu beijo E pediu Sensacional Pera aí Deixa eu passar aqui Que eu estou aberto Vê se você consegue deixar assim Eu consigo passar aqui Gente Estou recebendo hoje Aqui com muito carinho Essa rapaziada aqui Que faz música Em barulhos Eu indico aí Para as casas Para os produtores De shows Para as casas Para os restaurantes Para os bares Levar aí Para cantar Nossos músicos aqui Lan Rocha Fábio X-Lam Esse nome é legal Esse nome ficou legal Para a casa Eu estou procurando Um negócio aqui Eu não acho Mas como é o nome Do programa no Facebook Para a gente compartilhar aqui Tempo Extra Tempo Extra Eu quero agradecer De coração A vocês aí Pelo privilégio Que estão me dando De estar aí Na telinha Do seu computador Do seu tablet Do seu celular Prestigiando o meu trabalho Prestigiando o trabalho Dessa rapaziada Que veio Para esse bloco Prestigiando o esporte A cidade de Guarulhos Vamos sim Dar um up Nesse esporte Varziano Vamos dar uma força Para essa rapaziada Que tem dificuldades aí Pedir aí Para as pessoas Empresários aí Ajudarem De alguma forma Não vamos esperar Muito Por poder público Não Mas vamos Nós mesmos Buscar o nosso espaço aí Então eu quero É agradecer agora Fazer os agradecimentos A vocês aí Pela Por estar aqui conosco Podendo levar Essa alegria aí Para a galera aí Porque nós estamos ao vivo Para 12 cidades Em torno de Guarulhos E estamos também Com o Brasil afora aí Né Tem Curitiba Porto Alegre Minas Gerais Nordeste Pela internet Que a gente está em algum lugar É Estão nos assistindo Chegamos até a Inglaterra Graças a Deus Estados Unidos Japão África É Mole Canadá Que eu já recebi Ah Recebi Coisa até que eu não gostaria De receber Porque eu fui Invadiram aí Minha privacidade Mas até aí Tudo bem Deixa rolar Já resolvi Com o Facebook A pessoa acha que eu tenho problema Mas acho que eu tenho dinheiro Né Aí vieram me Sacanear Então vamos que vamos Aí vamos de música de novo O Lan Rocha Manda uma bem legal Daqui a pouco Eu vou dançar um pouco Aqui no meio Aqui Vai cantem umas duas Três aí agora Vocês Pra poder aproveitar o tempo Porque o tempo Passa muito rápido Obrigado gente Vamos continuando aqui Lan Rocha E Fábio E o Pocaeiro Vamos que vamos Simbora de música É sucesso Um, dois, três, quatro Amor E o Pocaeiro E o Pocaeiro